Os preços dos agroquímicos foram os responsáveis pela retomada na trajetória de queda dos custos de produção do agronegócio. A variação entre setembro e agosto de 2017 foi de 0,94%, conforme o índice de inflação dos custos de produção divulgado pela assessoria econômica do sistema Farsul. O acumulado do ano e dos últimos 12 meses também aponta a deflação de 5,64% e 4,24% respectivamente. Os menores valores dos fertilizantes, herbicidas e fungicidas, influenciaram diretamente no resultado. A lavoura de trigo foi a que registrou maior queda, com 4,6%. Já os preços pagos ao produtor tiveram elevação de 1,60% depois do resultado negativo em agosto. Apesar de uma retração significativa em muitos preços, especialmente arroz e leite, o bom desempenho do milho e do frango garantiram o resultado positivo do índice de inflação dos preços recebido pelo produtor. Segundo a Farsul, a relação ainda é desfavorável para o agricultor, que embora tenha desembolsado menos do que um ano atrás para aquisição de insumos para a lavoura, tem rentabilidade menor. Annelise Nicolodi, para o SBA.